Colegas do YouTube, neste vídeo eu quero falar sobre duas coisas. Quero falar para vocês que uma chocadeira boa, ela tem várias funcionalidades, né? Ela tem controle de temperatura, de umidade, né? Virar de óbvio a ovoscopia. Então, isso é uma chocadeira boa, né? Uma chocadeira dessa, ela tem um resultado muito bom. Então, essa é uma maneira de você ter uma chocadeira boa, embora o preço dela seja um pouco mais caro, né? Essas angolinhas aqui, essas angolinhas aqui, pode ficar com 10 ou 11 dias. Não tenho certeza quantos dias, mas é por aí. Então, essas angolinhas aqui, foram tiradas nessa chocadeira. Então, tirou em torno de 70%. Então, é uma chocadeira boa, né? E essas angolinhas, nós vacinamos elas, né? Contando mil castos. Que jeito nós fizemos? Porque se você pegar elas, elas ficam estressadas. Então, nós compramos a vacina. Tem uma... Tem uma... Tem um frasquinho de 100 e de mil, né? Então, compramos aquele frasquinho de 100. Deixamos elas passar cedo de meio-dia, de meio-dia até 4 horas. E aí, a gente colocou a vacina na água bem fria e colocou para elas aí. E elas tomaram e foram vacinadas. Então, já foram vacinadas contra mil castos, que é a principal doença que ataca a angolinha aqui na região. Posteriormente, a gente vai vacinar. Então, a vacinação é... A gente vacina... Vacina contra as outras doenças, né? Mas o basta seria essa vacina contra mil castos agora. E a gente vai fazer uma vermifugação com 30 dias. Vai fazer com 60. Depois vai repetir com 5 meses. Com 6 meses. E aí, a cada ano, a gente faz a vermifugação. E o que você usa para fazer essa vermifugação, esse rubrigueiro? A gente usa princípios ativos diferentes. Você usa a merbendazola. Na primeira, dosar. Na segunda, você faz piperazina. Na terceira, você faz... Vermetina e assim por dentro. Pessoal, então fica com Deus. Que sejam felizes nas suas criações, nas suas plantações. Nós vamos fazer vários vídeos desses dias. Inscreva-se na página. Que Deus esteja com vocês. Que Deus esteja conosco. Que Deus seja louvado.